Stefano Reynos Eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse 50 eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, pois são 10 do carro Os outros não vinda, deixa teu bebê Até ela aparecer Aô, frentista Esse 50 eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, pois são 10 do carro Os outros não vinda, deixa teu bebê Até ela aparecer Aô, frentista Aô, coração apertado Tolquinha CDs, o moral de Alagoinhas Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de 100 Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse 50 eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, pois são 10 do carro Os outros não vinda, deixa teu bebê Até ela aparecer Aô, frentista Esse 50 eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, pois são 10 do carro Os outros não vinda, deixa teu bebê Até ela aparecer Aô, frentista Esse 50 eu vou gastar com álcool Me tira da reserva, pois são 10 do carro Os outros não vinda, deixa teu bebê Até ela aparecer Aô, frentista Stefano Lenz Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Contatos para show 759-8839-0808 ou 719-8899-1032 Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Estéfano Lemos Alô, sofrência É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai voer agora Arrume a minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar balão Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa amor Engole e chore, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar balão Matar minha sede de fazer amor, amor, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai voer agora Arrume a minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar balão Matar minha sede de fazer amor, amor A mala é falsa amor Embora eu chore, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar balão Matar minha sede de fazer amor, amor, amor Stefano Lemos Sei que você está procurando uma casa Comprou uma geladeira, na TV já deu entrada Com outra vai casar Será que está feliz? Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Tô aqui Lembrando que a gente namorou há três anos atrás Fui feliz demais Quando a gente ama de verdade o coração não Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Fui logo você e doi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Por favor não casa não Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no trem Uma hora dessa por se não desculpar Mas já que me atendeu Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Sem querer querendo eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no trem Uma hora dessa por se não desculpar Mas já que me atendeu escuta Se passar de um minuto pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou, tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente infância e namorada Estefano Lemos Que desejo uma insônia cheia de lembranças minhas E que na madrugada você sinta mesmo a agonia E se eu pudesse fazer um transporte do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não E eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo lá, hashtag judião Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado, meu coração anda embriagado Só lhe pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só lhe pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado Olha só o meu estado E eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo lá, hashtag judião Nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo só por causa de você, será? Que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só lhe pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só lhe pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado Olha só o meu estado Olha só o meu estado Acordando Lágrimas rolaram dos meus olhos Deixo queimais de uma vez Tem algumas marcas que ficarem Meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que viria Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero E agora que conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carência que a felicidade traz Você e seu sorriso iluminaram minha vida e meus espaços E chega me dizem E chega me dizendo num sorriso Não me deixe nunca mais Quem diria que você viria sem dizer que viria Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria sem dizer que viria Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir na tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Estéfano Lemos Estéfano Lemos Você fala com quem está andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você vai achar que estou morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que estou na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que estou na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Contatos para show 719-9658-5165 ou 759-8839-0808 S&M Produções Não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala ou com quem está andando Se está sorrindo ou se está chorando Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você vai achar que estou morrendo Eu tô bem Só que não Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que estou na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que estou na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Stefano Lemos Você sabe que nunca foi de me desculpar Sou orgulhoso mas por esse amor eu prometo mudar E as minhas verdades eu juro que vou repensar Se você deixar a porta aberta eu prometo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz A sua culpa e seu errar Culpa se pensa que você declara Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chame o juiz Eu vou passar minha felicidade pro seu nome E nunca mais quero ouvir a sua boca A palavra some, só some Meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz A sua culpa e seu errar Cumpre a sua culpa e seu errar Cumpre a certeza que você declara Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Como você sempre quis Estefano Lemos Estefano Lemos Eu dou no que fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas O caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas O turma nas corre atrás Mas elas pisa A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só te peço por favor Não demore muito tempo Porque eu dou no que fechar O estabelecimento Vou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chega Explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas O caminho Rapaz, é difícil demais Gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nos corre atrás Mais elas pisa A minha terminou Comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Estéfano Lemos Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é horário Quer saber o que Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta Parece que vai estar Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado O nosso pouco tempo é tão contado Não tem porque procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem E deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixe Deixe ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Se você me aceitar Vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Nunca mais eu vou voltar Estéfano Lenas Estéfano Lenas Douquinha CDs O Moral de Alagoinhas Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade Hoje vejo galera E trouxe o cheiro O gosto da bocadena Tá facinho De eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti, guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti, guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar da merda Estrago a minha vida Ou a vida dela É que a saudade Hoje veio de galera E trouxe o cheiro E trouxe o cheiro O gosto da bocadena Tá facinho De eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio Um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Tô no fundo do poço Cober por tigul, tigul, tigul Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida Ou a vida dela Estéfano Lemas Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso, que desmero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto nada lhe desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Num gênio do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvi você na hora da Dizer que sou seu Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto nada lhe desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Num gênio do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvi você na hora da Dizer que sou seu Ouvi você na hora da Dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor Da sua boca me morder Sente seu corpo estremecer Num gênio do meu Eu quero sentir sua mão Toca meu corpo me apertar Ouvi você na hora da Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Estefano Lenas O meu portarretrato está sem sua flor Na mesa de jantar agora é só um copo Daqui um quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Por que só Eu estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar Por mais uma Por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Vim aqui Por que só Eu estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais uma mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Ou Oh Coração apaixonada Um Legenda por Sônia Ruberti